Nós vamos para um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre a comunicação assertiva, viu gente? E ó, nós já estamos inclusive com a nossa entrevistada aqui especial, não é isso pessoal? E ó, a comunicação assertiva é crucial para o bem-estar emocional, a resolução de conflitos e também a melhoria das relações interpessoais, né? O que realmente é muito importante. Então ó, vamos lá, a gente está com uma entrevistada hoje para lá de especial, né? Que vai falar sobre aí essas relações interpessoais, que é uma forma também de comunicação, que respeita tanto os próprios direitos quanto os dos outros. Promove também relações mais saudáveis, né? Seja no trabalho, em casa ou em outros contextos sociais. Ajuda também a evitar mal entendidos, conflitos desnecessários e também ressentimentos acumulados. Melhora também a autoestima e aí o que é que acontece? A pessoa às vezes, ela se sente, né? Ela quer se expressar, tem essa necessidade de expressar e fica por muitas vezes recuada, né? Mas para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo uma especialista em comunicação e oratória, que é a Nádia Nascimento, já está aqui na nossa mesa do café da manhã. Bom dia para você, Nádia! Bom dia! Tudo bom? Tudo ótimo! Coisa boa! Olha, sou jornalista, formada em comunicação, mas eu achei muito interessante esse assunto, comunicação assertiva. O que seria a comunicação assertiva? Comunicação assertiva nada mais é do que você ter um equilíbrio de saber perceber os momentos onde você pode ser um pouco mais firme, os momentos onde você pode ser um pouco mais flexível. porque muita gente sabe até se comunicar, mas às vezes elas não conseguem ter uma leitura dos ambientes. Por exemplo, tem líderes que eles podem sim ser em alguns momentos um pouco mais firmes, mas se você não tiver aquele conhecimento da comunicação assertiva, você vai acabar sendo agressivo demais ou passivo demais. Verdade. E em que momento a oratória, ela entra, né? Como um fator importante, por exemplo, no mercado de trabalho. Ah, no mercado de trabalho, porque o que que acontece? Hoje as pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas saem dos seus empregos pelas suas habilidades comportamentais. E entre elas está a questão da sua comunicação, a maneira como você expõe a sua opinião, a maneira como você diz, olha, não dá certo fazer determinado trabalho. Só que quando aquela pessoa, ela não consegue expressar aquilo que ela sente de uma maneira clara, assertiva, direcionada, ela acaba sendo mal interpretada. E isso acaba gerando muitas vezes uma demissão, isso acaba gerando muitas vezes um conflito, isso acaba gerando várias situações que são totalmente desconfortáveis. Existe uma técnica, né? Pra gente passar pras pessoas que estão acompanhando o Bom Demais nesse momento, pra de fato elas acertarem nessa comunicação. É ser empática, porque a comunicação assertiva nada mais é do que você ser humana com as pessoas. Você tem a sensibilidade de olhar pra você e entender algumas necessidades que você tem. E o que que acontece nos dias de hoje? As pessoas, elas não são humanas, às vezes, elas são muito intolerantes, elas são muito egoístas. E isso acaba atrapalhando na maneira de se comunicar. Então se fosse pra dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente, é, seja humana, seja empática. Quando você olha pra outro com bondade, eu consigo ter sensibilidade de te entender, de enxergar as tuas limitações e adaptar a minha fala àquilo que tá acontecendo. Bom, o corpo também ele pode falar, né? Muito! A gente costuma muito gesticular, a gente cruza as pernas, eu tava falando até do cruzar as pernas na hora de cortar o cabelo, né? A gente muitas vezes fala até com a mão, né? Eu, por exemplo, falo muito com a minha mão. Então, nesse sentido, o corpo também ele pode nos ajudar nessa comunicação. Pode, pode sim. Um exemplo que eu sempre dou. Um líder quer conversar com alguém e quer fazer com que essa pessoa fale mais. Sim. Aí esse líder fala assim, ó, pode falar, eu estou aqui te ouvindo. É totalmente diferente do que eu chegar e falar assim, tá, me fala aí. O que que tá acontecendo? Essa comunicação, ela acaba sendo também assertiva e ela conecta muito mais, entende? Então, são detalhes dentro do teu não verbal que fazem total diferença nas relações. Bom, a gente tá vivendo também um período, Ana, onde a gente observa que muita gente tá trabalhando através das redes sociais, né? Temos agora uma nova profissão, que é a profissão de digital influencer, né? E a gente observa muito, né? A comunicação dessas pessoas, desses influencers na internet. Existe também alguma dica pra você melhorar essa comunicação através da telinha do celular? É bem delicado, porque quando a gente comunica nas redes sociais, essa questão da assertividade, ela acaba sendo subjetiva. Porque nós temos várias opiniões, várias pessoas que estão observando você. E o comunicador que se propõe a estar nas redes sociais, eu até dou uma dica. É bom ter um equilíbrio emocional e um autoconhecimento muito grande. Porque quando você se coloca nas redes sociais, você tá sujeita a todo tipo de comentários. E pra que você persista no seu trabalho e não seja levado pelos comentários negativos, você precisa ter um autoconhecimento, a certeza da sua identidade, do seu propósito e de que você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando a gente tem essa mentalidade de que, ó, eu tô aqui, não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu vou fazer o meu melhor, eu acabo não me deixando ser levada pelos comentários negativos, pelos cancelamentos que acontecem, porque muitas vezes tem bons profissionais que se colocam nas redes sociais e eles acabam se desmotivando, ficando muito chateados, desistem por conta de alguns comentários, por conta de alguns cancelamentos. E a comunicação assertiva é muito importante nesse aspecto, porque você trata de maneira clara. E quando eu sou clara, eu evito ambiguidade, eu evito duplo sentido. Isso facilita a compreensão de quem tá me ouvindo e me ajuda mais a ser menos julgado em relação ao que eu comunico e em relação ao que eu falo. Bom, existe alguma dica também pra quem tem problema em se comunicar em público? A gente vê também, né, muitos palestrantes, tem realmente esse poder da oratória muito forte, né? Mas tem gente que fica tímido, né, que não gosta de falar em público, dá aquela tremedeira na perna. Então, existe também alguma dica, um método pra que essa pessoa fique mais tranquila? Existe. Eu sempre comento com as minhas alunas que é a exposição gradativa, porque comunicação nada mais é do que treino. Quando a gente faz algo pela primeira vez, aquilo causa um nervosismo, um desconforto, mas gradativamente, quando eu vou persistindo naquela atividade, aquilo acaba se tornando mais comum, mais confortável. Então, a dica que eu dou é, você quer começar a falar em público, não sabe por onde começar, começa a expor as suas opiniões em lugares onde você se sente confortável, entre amigos, entre famílias. Tente sentir conforto no desconforto em algumas situações no ambiente de trabalho. Sim. Está com a sua equipe, tem receio de falar, comece a falar alguma da sua opinião em determinadas situações. Porque essa exposição gradativa vai fazendo com que a tua mente, ela vai se acostumando com aquela situação. E aí vai chegar um tempo que isso vai se tornar um pouco mais confortável, natural e vai fluir tranquilamente. E para uma entrevista de emprego, que também é outro momento que deixa as pessoas bem nervosas, né? É verdade. Ficar cara a cara aí com líderes de uma empresa. Como fazer? Eu sempre costumo falar que a naturalidade, ela conecta. Porque às vezes você está em uma entrevista de emprego, você quer forçar uma imagem. E o entrevistador, ele vai perceber. Então assim, ó, seja você, respira fundo, tenha certeza de quem você é, do trabalho que você tem para oferecer e tenta fluir da melhor maneira possível. Porque quando você tenta fingir, forçar alguns jargões, algumas palavras, aquilo fica mecânico. E acaba que para o entrevistador, para quem está fazendo a tua seleção, ele vai perceber, ele não vai conseguir perceber a essência de quem você é. E consequentemente, a tua seleção vai ficar meio que arranhada. Então a sugestão é, relaxa, fica tranquilo, sabe? Respira, tenha a sua convicção. Na comunicação, a mentalidade da pessoa, ela é muito importante. Porque a nossa mente, ela sabota. Então quando a gente vai e exercita a nossa mente de que vai dar certo, de que eu vou conseguir, vai fluir, isso acaba gerando um comportamento na tua atitude. Isso acaba gerando como resposta. E consequentemente, acaba dando muito certo. Nádia, isso também vale para as pessoas que estão entrando num relacionamento amoroso, porque é outra situação também que deixa muita gente nervosa, né? Porque o primeiro encontro, geralmente a pessoa não se mostra 100%, tem aquela coisa da máscara ainda. Essa dica que você deu, por exemplo, para a questão do emprego, né? Da entrevista de emprego também vale para essas relações amorosas. Vale sim, olha, tem um livro que eu li que eu achei super interessante. Você que quer ir para um primeiro encontro, as pessoas que escutam mais e fazem também boas perguntas e deixam o outro falar, elas têm um percentual de chance de serem convidadas para um segundo encontro. Olha aí, meninas! Você que está encalhada, colega, presta atenção nessa dica. Ou seja, se você quer ser assistiva no encontro, você faz perguntas abertas para que o outro tenha a liberdade de falar, falar, falar. Não sei se já aconteceu com você, você está ali conversando com alguém, a pessoa fala, fala, fala. Nossa, foi tão bom conversar com você, mas você não falou. É, acontece. A outra pessoa falou muito mais. Então, quando você faz perguntas estratégicas abertas, não perguntas que sejam sim, não, mas perguntas onde a resposta possa ser mais bem elaborada. Ah, por que você escolheu essa profissão? Me fala um pouquinho dos seus sonhos, onde eu permito que a pessoa fale muito mais. Isso vai fazer com que a pessoa vá se abrindo e vá quebrando aquela barreira do primeiro encontro. E aí você vai conversando e as coisas vão acontecendo, fluindo. E é estatístico. Quando você faz boas perguntas, há uma grande possibilidade de você ser chamada novamente para um segundo encontro. Muito interessante, viu, gente? Adorei essa conversa. A gente, então, bateu esse papo aí super interessante com a Nádia. Nádia, divulguei suas redes sociais. Possivelmente você usa muito suas redes sociais também, né? Divulgue aí para as pessoas começarem a seguir e ficarem mais por dentro, né? De como ter, de fato, essa comunicação assertiva. Gente, minhas redes sociais é nadia.oficial. Vocês vão encontrar muita coisa boa lá. Muito bom. Obrigada, viu, Nádia? Gratidão. Obrigada, viu?